Bom dia a todos meus clientes. Eu sou fã das donas de casa, é por isso que o capricho nos meus produtos que eu vendo. Toda dona de casa gosta de ver os seus alumínios super limpos e com aquele brilho de carinho. E o lindo Edson vendes grafite concentrado. Essa bacia fazia tempo que não tinha aquele brilho de novo. Gente, basta algum pigmento, ó, algum pigmento. Ele é concentrado, ele não tem adição de água, você entendeu? Pra funcionar realmente o alumínio tem que estar super molhado e a bucha de bombril é uma bucha nova, aquela usada e desprez. Tudo hoje é com carinho. Pra você observar, ó, já dá o alumínio com espelha. Olha aí, se aproveite, se inscreva no meu canal, dê aquele like, comente. O lindo Edson agradece, gente. Grafite concentrado do lindo Edson. Sou um ambulante bem amado. A cada amanhecer, mesmo viver na escuridão de solidão, isso é ótimo. Ser feliz é amanhecer e sorrindo.